Paciente em decúbito lateral com a escápula a ser tratada voltada para cima. Fisioterapeuta atrás do paciente e próximo a sua cabeça na diagonal do movimento. Solicita ao paciente que realize contração concêntrica para padrão extensor e logo após contração isométrica de 6 a 10 segundos com o comando sustenta. Ao final solicita contração excêntrica com o comando de não deixe eu ganhar.